A Vida e a Obra de Chico Xavier começou muito cedo, como todos conhecem. Então, ele se prontificou a trabalhar com os Espíritos. E claro, para isso, ele fez aquela aliança que ele trabalharia segundo o que eles haviam preparado para essa obra gigantesca. Ele não imaginava que fossem tantos livros. E os próprios Espíritos disseram que o curso do trabalho é que foram tendo mais recursos para trabalhar com esse médium. Que no começo, a gente sabe que toda mediunidade tem seus problemas de treinamento. Então, a obra dele começou muito cedo e se prolongou nos livros durante tantos anos. Dona Mena, quais as características dele no trato com a doutrina? Ele como Espírito? E como é que ele lidava com o ser Espírito? Médium Espírito? Ele já veio o médium preparado. Mas, naturalmente, o que às vezes nós, como médiums, não nos preparamos mediunicamente para esta união de trabalhar com os Espíritos em sintonia. E Chico se prontificou fazê-lo com Espíritos de luz, na categoria de Emmanuel, por exemplo. Então, ele teve que fazer de sua vida exatamente a conduta daquele médium que deveria trabalhar com a luz. É isso que a gente, muitas vezes, imagina que o mundo espiritual ele se presta para vir da comunicação e depois o médium é uma pessoa comum em todas as tarefas. Pode ser, sim, mas não quando eu trabalho com os Espíritos da evolução de Emmanuel, de Calvachutes, com aquela evolução desses Espíritos, Bezerra de Menezes, então, Chico teve a conduta exatamente para poder trabalhar com esses Espíritos. Mas, a Maria, ainda nessa questão da característica do médium, como ele foi como médium, mas junto à sociedade, àquela humanidade tão carente que ele tinha contato? Bom, ele já era um Espírito preparado. Agora, naturalmente, ele tem que renunciar a muitos prazeres de sua vida, porque ele não poderia, naturalmente, ter uma vida normal como qualquer outra pessoa que nós vemos durante o seu trabalho tão grande. É por isso que Emmanuel só o liberou. Emmanuel era o seu mentor e que disciplinava para esse trabalho. Porque, quando ele disse disciplina, disciplina e disciplina, o disciplinou para esse trabalho. Então, ele só disciplinou para que ele pudesse fazer alguma coisa, como, por exemplo, viajar, que ele veio a São Paulo, de Pedro Leopoldo, para um congresso que houve no municipal. Ele só liberou depois de que o Chico havia dado o testemunho que era a pessoa que ele podia confiar. E, mesmo assim, teve um episódio muito interessante. Por que ele se hospedou na casa do anfitrião, é quem estava promovendo no Teatro Municipal esse evento. E, durante a noite, ele recebeu vários amigos para conhecerem o Chico. Então, fazia muito calor e o anfitrião serveu, serviu uma cervejinha fresquinha, mais gelada. e o Chico tomou um copo. Talvez nem um copo, mas ele conta que teve uma cólica, contava, que, à noite, se rolava no apartamento onde eles tinham reservado para que ele dormisse. E ele pedia a irmã, e, na manhã, eu tenho um compromisso tão grande, por favor, me dê alguma coisa para que eu melhore. Ele falou, não vou dar nada. Você vai passar a noite sentindo esta dor porque você não veio para fazer o que você fez. Ele disse, mas fazia muito calor beber-se água porque você veio para a doutrina espírita, para dar testemunha. Então, o comportamento dele com a doutrina teve que ser isso. Os outros podiam beber, ele não. Se ele estava representando num casamento, numa festa, ele brindava, mas não bebia. Ele não se importava de levantar a taça. Os outros podiam dizer, mas eu vi o Chico com a taça na mão. Vi, mas ele não bebia. Então, o comportamento era esse. Fidelidade pura. Vamos, a menina, nós temos uma profusão de médicos trabalhando muito seriamente, escrevendo livros, psicografando, trazendo mensagens e tudo. E existe, e é comum entre nós, que se participe particularmente entre os brasileiros, uma mania que a gente tem de se comparar e comparar coisas, coisas e pessoas. Em relação ao Chico, existem pessoas até que gostariam de produzir tantos livros quanto ele produzir. Mas isso é correto? Está certo? A gente faz esse tipo de comparação? Como é que fica a obra do Chico em relação às outras? de produzir? Bom, quando a gente tem muita sede e você não está perto de uma fonte de água pura, você vai beber para saciar sua sede por aquela água que passou por estradas, riachos, que se contaminou com terra, com ervas. então, isso é exatamente aqueles livros que às vezes nem tem aquela fidelidade à obra. Agora, se você tem o recurso e está perto da fonte, para que beber água do riacho? Beba água da fonte, limpa. Leia os livros de Chico e se cair em suas mãos algum desses outros livros que não são tão, eu diria, fiéis da doutrina, você vai saber com a palavra. Agora, aí é uma questão que às vezes isso cai nas mãos de pessoas tão sedentas que até servem muitas vezes para aprender o bom caminho. Dona Nena, nós sabemos porque a senhora já revelou que a senhora também já revelou para nós que ele tinha muito cuidado com aquilo que falava e tudo, ele confiava em algumas pessoas muito profundamente, mas muita gente solta coisas e a gente vê até uma certa livros até publicados coisas que a gente desconfia que não foi ele. O Chico tinha preocupação com a senhora que viveu tão perto dele com aquilo que ele produzia ou com aquilo que ele falava que poderia ser mal utilizado no futuro? se ele falasse tentasse falar Emmanuel eu corrigiria porque Emmanuel era o disciplinador e ele obedecia o seu mentor mas o Chico era um médium vigilante e como médium vigilante ele não falaria coisas que prejudicassem a doutrina agora às vezes emitiu uma opinião ele como Chico Xavier até podia fazê-lo por que não? Ah, eu acho mas poderia ser ele Chico Xavier agora para você falar uma coisa que vai comprometer a doutrina você tem que ver se está na obra escrita porque ela foi policiada e revisada pelos perfeitores agora dizer que o Chico falou em quatro paredes ora isso daí não está assinado pelos perfeitores pode ter vindo pode não ter vindo eu não vou assegurar que ele não tenha vindo eu convivi muito com o Chico mas não estava com ele 24 horas por dia anos após anos então muita gente diz assim ah mas o Chico nem falou agora a dona menina diz não o Chico não falou isso você vai acreditar em quem leia no livro se Emmanuel assinou embaixo se Emmanuel assinou embaixo o Chico falou agora o que ele disse para a menina para Maria para o João ninguém pode dizer que realmente é o Chico quem disse e tudo que eu disser vocês também raciocine se eu não estou falando o que mais não é bom aí vou fazer uma interferência dos livros da dona Helena justamente ela fala o arábado a cópia de nosso pau ela fala e ela acrescenta os documentos as cartas as coisas por isso a importância da obra da dona a gente tem que reconhecer aqui eles pedem mais livros porque quando eu falo com vocês isso mas a senhora tem muita coisa para contar com o Chico mas se eu não tiver testemunho para pôr no livro eu preciso tomar cuidado para não escrever como muitas vezes a gente vê livros aí que desmentem a lucidez do médio Chico Xavier o Chico era uma pessoa lúcida e como bom médio equilibrado não podia dizer certas coisas assim e vão como qualquer médio que às vezes desabona ah foi o espírito que falou entendeu não tinha errada com isso o Chico assumiu o que o espírito falava agora tem médio que diz ah não fui eu foi o espírito como é então a gente também sabe a senhora tem muito material e a gente gostaria às vezes a gente brinca com ela então não será que vai ser preciso a senhora vira com o Brasil médio para contar as histórias para a gente mas enfim a gente espera porque vale a pena a senhora tem muito material mas a senhora também já pode nos dizer o porquê que muita coisa que o Chico produziu ele não divulgou por quê tudo tem sua época nós vemos que normalmente os livros mesmo eles foram saídos de acordo com o que nós poderíamos interpretar teve a época do consolo as cartas com as mães teve a época com André Luiz para explicação para que a ciência também pudesse parar e pensar que a doutrina espírita é ciência filosofia e religião então os livros foram saídos de acordo com a necessidade nossa e alguma coisa por exemplo que o Chico escreveu como cartas confidenciais das familiares muitas foram doadas e não se perderão mas nós vemos que o Chico escreveu muito mais do que está registrado porque se alguém vinha e pedia alguma carta ou algum recado o Chico escrevia então talvez a Josabia apareça um dia não é? Bom, Martina nós vemos hoje certamente a senhora como o senhor Gauss Luiz Arrose trabalhando na editora diretamente ou acompanhando toda a evolução da edição de livros espíritas nós tivemos milhares de títulos hoje mas muitos desses títulos trazem assim praticamente reproduzem trechos inteiros frases inteiras que foram trazidas na obra do Chico Xavier isso é bom a doutrina espírita como eu tenho lido aqui muitas vezes é bastante nova ainda então nós não temos ainda leis que podem exatamente corrigir este processo de plágio de cuidados porque isto moveria processos agora nós vemos que às vezes a pessoa faz ela no entusiasmo de lançar um livro ou de dizer que conheceu o Chico e ela praticamente plageia muita coisa se nós tivéssemos essas leis que pudessem ser levadas mas teria que ser levada a tribunal então nós ainda não temos esse cuidado que tem um escritor leigo que se acontecer com um livro dele ele vai a tribunal vai a tribunal e tira isso ali então nós temos que compreender que passo a passo até bem pouco tempo quando foi dado aquele recomendação que se fizesse uma coletânea dos livros do Chico para serem mandados para o prêmio nobre em nome da paz quando a minha nora estava ajudando a Marlene Rossi Severino foi falar com uma professora da PUC e ela olhou os livros e disse mas estes livros seus não podem bem participar das bibliotecas porque eles não tem ficha catalográfica eram livros ainda imitados até pela febre todos imitavam os livros sem ficha catalográfica então veja ali se corrigiu tudo se fez a ficha uma por uma em todos os livros para serem mandados para Suécia para você ver como são os novos ainda então nós temos muita coisa a aprender e a fazer a gente pode ter uma esperança em relação a essa autenticidade do autor nos textos porque a gente está desenvolvendo programas para identificar os plásticos em teses de doutorado e mestrado me parece que a obra do Chico já passava parece que saiu uma revista super interessante alguma coisa a respeito passar uma obra dele por esse tipo de análise e ele se deve a conclusão que era autêntica agora precisa pegar quem está copiando ele pois é mas o problema é que as vezes a gente observa que em qualquer coisa que nós vemos nas novelas no teatro a pessoa pega facetas da obra coisa textos e desenvolve segundo o outro autor então é de análise profunda isto agora cabe a nós estudarmos foi que analisarmos ora que data foi feito o livro do Chico e o outro mais novo ele traz um conhecimento que já veio no outro em tal ano então nós mesmo podemos ir analisando se somos bons leitores se não a gente vai incluindo qualquer coisa Dona Nina quando a gente principalmente a obra do André Luiz revela muita muita coisa sobre plano espiritual como funciona o meio ambiente a ecologia do plano espiritual mas a gente também fica meio frustrado porque faltam algumas pelo menos no conhecimento que temos no momento a gente sente falta de algumas coisas de aprofundar uma sua opinião a senhora acha que os médiuns deveriam focar esse tipo de trabalho para nos trazer mais esclarecimento que média Gisele eu pergunto se sabe que aquele quinto de cerveja teve uma cólica ele vai trazer uma novidade ele vai ter o regime que o Chico teve com todos os prazeres que ele poderia ter tido e não os teve com todo o dinheiro que ele poderia ter tido e não teve a gente precisa acreditar numa novidade vindo a vida do médium e hoje a gente não vê muito médium que renuncia a família o dinheiro até a honra o poder a tudo então que médium eu prefiro ficar com o que já sei por André Luiz através de Chico porque médium como Chico eu não conheço você conhece vocês conhecem algum então essas novidades tem que ser passadas na peneira há pouco tempo uma pessoa da casa disse ah mas o médico lá fora a vida dele é uma coisa que deve ter outra não importa o que ele faça lá fora não importa o que ele faça lá fora aí importa aí importa porque em mediunidade e sintonia ele vai ter sintonia o que ele faz lá fora também não é só na sessão não é lá fora também que ele vai ter sintonia e eu não vou aceitar por exemplo isso prefiro aceitar as obras do nosso Chico quando apareceu um médium assim olha diz que Emmanuel já estava encarnado quem sabe nós vamos ter Emmanuel com a disciplina que ele pôs ao Chico ele poderá aparecer também bem educado curto inteligente bom médium vivendo na nossa sociedade vivendo no mundo sem ser o homem do mundo quem sabe aparece aí não sei Dona Melo então hoje no ainda nessa sequência desse raciocínio tanta obra chegando e a gente insistindo para as pessoas se apegarem à fonte viva a água pura que a senhora tem falado citado no que que nós podemos nos beneficiar lendo e estudando a obra a obra que o Chico trouxe que numa existência a gente não vai conseguir nós e também conhecendo a vida a senhora está comparando assim a renúncia nós também precisamos renunciar para ser melhores tudo isso é cada um renuncia ao que pode agora também vai receber o que o mundo espiritual pode dar isso é assim ele não obriga ninguém obrigou o Chico até essa vida ele também renunciou agora você falou da obra que sai o Chico nunca deixou de estudar a obra de Kardec o Chico estudava o livro dos espíritos o Chico ia na fonte viva da codificação agora os médios normalmente que a gente vê muito por aí se você comparar alguma novidade que tem como a codificação você vê o erro então qual é o problema o Chico estudava o livro dos espíritos todos os dias o Chico nunca deixou de estudar a codificação hoje quantas vezes você pega uma obra que nem é psicografada mas ela não condiz com a codificação então já não está na fundidura já já passou pelas ruedas e pelos liachos né é esse cuidado que a gente tem que ter claro que tem coisas boas tem também também que saem coisas boas mas a gente não vai ficar estudando só o Chico não se diz isto nem ele fazia isto o Chico adorava um bom escritor leigo fazia questão de conhecer de parabenizá-lo conversava com eles então o Chico gostava da boa literatura leita também tem as obras por exemplo do Herculano que não são mediúnicas e são de excelência a gente não vai dizer que só vai ficar é preferível uma boa obra que seja mediúnica do que uma recebida por um médio e que ela não codiz com a codificação que o Chico fazia isto não a menina o Chico desencarnado em 2002 nós temos já 16 anos fazendo agora nos próximos meses esse seu desencarno ele está fora e a gente sente que fora pessoa encarnada ele está fora digamos do circuito e a gente vê que existe muito interesse em mudidades novidades novidades as pessoas acham pela experiência que o Chico pode ser esquecido quer dizer por um andar com a evolução dessa sociedade que a gente tem na busca só de coisas novas novidades só o Chico na obra dele tem novidades que ainda não foram vistas percebidas e ele pode ser esquecido muitas quando a gente lê e relê com cuidado a gente vai sentir quanta coisa você aproveita às vezes a gente qualquer um pega o livro a primeira leitura lê assim e não percebe por exemplo há pouco eu falava lá de um livro Mediunidade e Sintonia vocês viram aquela palestra da Júlia ela foi baseada nesse livro quem leu esse livro com cuidado Mediunidade e Sintonia vai ver o que esse livro tem daquela palestra porque é um livro exatamente que fala que a Sintonia com a Mediunidade ela está tão entrosada com todas as camadas do mundo espiritual pode estar a mais alta com o plano menor menor ou menor então é exatamente a obra de Chico ela tem que ser muito bem estudada André Luiz por exemplo meu Deus André Luiz nós vamos ter que ler relê às vezes eu brinco quando o doutor João fala o senhor fala decorado de André Luiz mas é que o André Luiz não é difícil é difícil de praticar mas ele é fácil de ler mas a gente tem que ler relê estudar voltar atrás vir para frente conferir uma obra de Kardec já fizeram isso é fantástico pegar uma obra de Chico e Kardec e você olha ele não sai em nada da obra purificada então não precisa atualizar nada da obra do Chico Dona Mena nós é que precisamos atualizar dentro da doutrina eu acho que o espírita tem que se atualizar muito parar de querer receber tanto espírito porque cada vez que você vem a uma sessão medílica e recebe espíritos mais comprometimento a gente tem com a doutrina então aprender com a doutrina que o maior fenômeno que nós podemos ter no dia a dia é um para com os outros conversar dialogar se entender amar trabalhar no menor de vento da internet ajuda ou prejudica a divulgação da vida do Chico e da obra do Chico bom como tudo na internet alguma coisa ajuda e outras coisas não da tal história eu já vi chegar gente com receita para emagrecer que deu Chico Xavier mas que loucura meu Deus eu já vi gente falando das coisas de Chico na internet que eu fiquei com pena realmente da pessoa eu falei meu Deus esta pessoa não adianta nem gastar essa vida com ela que ela vai ficar embolido sábado na internet então mas ela ajuda claro agora também é um perigo na obra de Chico porque nós vamos ter que ter muita dor se não vai fechar a livraria então em relação às livrarias e à internet talvez uma reorganização das editoras em relação à autoria dos livros aos direitos autorais é uma fiscalização mais efetiva e para cima aí o direito para a gente brigar com a internet seria a justiça agora nós vamos esperar que se ponham essas leis que estamos pensando e estudando na internet porque roubar o que é dos outros não é direito né agora se autoriza editoral autoriza isso sim mas isso nós vamos ver agora a internet é muito nova e nós ainda precisamos de muito agora você diz o editor brigar com a internet é melhor o governo por ordem né esse meio de divulgação ou ordem para que isso não se faz eles colocam cidadão que defenda o seu interesse isso que está acontecendo no momento bom mas a hora que eles mexem por exemplo com coisas que competem a política por exemplo já estão dizendo o erro de fazer a campanha pela internet começou porque a campanha política nessas eleições pela internet vai ser um perigo então já estão pensando porque doeu para eles e se eles puserem essas leis proibindo isso também nós podemos entrar e proibir também o nosso então veremos Dona Helena usando a frase de Lula Humberto do Eco que as redes sociais que é uma forma de comunicação mais direta e tem uma fusão extraordinária no mundo inteiro ele disse o seguinte que as redes sociais liberaram uma multidão de idiotas que elas falavam bobagens nos botecos e alguém mandava para a boca e eles carnavam agora eles têm o mesmo espaço e o mesmo direito que um prêmio o papel por exemplo então cabe as pessoas realmente saber se ele quando a obra é que é que é a referência né mas isso daí não foi de fato ele vem e fala bobagem na internet e passa porque as pessoas vão selecionando também isso é inevitável então o progresso traz realmente isto mas como nós disseramos tudo ao seu tempo então também em relação às gerações futuras dentro da doutrina espírita o que que o Chico pensava ele confiava no trabalho na época não é que eram as gerações que é nós que estamos aqui agora nós somos a geração futura da época dele ele tinha preocupações quanto a isso ele confiava nessas pessoas no futuro ele confiava no mundo espiritual e confiava no ser humano é claro que ele teria esperança para que continuasse a obra porque a doutrina espírita não era só Chico Xavier e ele amava tanto a doutrina que é claro que ele depositava esperanças que viessem e ali ele ajudou muito médium novo também por quê? porque depositava e deposita sempre um espírito evoluído que o outro possa dar continuidade é claro que o Chico não ia ficar feliz se a obra que ele escreveu na doutrina corresponde é claro que não ele quer que surjam outros médiums que venham realmente trazendo mais luz agora que nós temos material para diminuir muito ainda sem dúvida para vir coisa nova nós precisamos conhecer esta isso que é o problema porque o espírita adora romance então nós vemos lá na livraria a vida de romance é uma coisa basta que diga na ficha catalográfica que é espírita a pessoa vai e compra agora você vai começar a ler ele só fala em reencarnação em espiritismo mesmo não tem nada reencarnação não é privilégio de espírita muitas mas muitas religiões elas estudam que conhecem e praticam a reencarnação ora nesta altura este romance está usando nessa ficha como nome de psicografia mas tudo isto é uma análise que normalmente a pessoa vai fazendo ela compra um vê que não é bom não compra dois não é vai confitar contra algumas obras de fé dona Lennarja nós todos sabemos que a história esteve muito muito próxima há muito tempo ao Chico Xavier até para os nossos companheiros aqui nós temos o Museu Chico Xavier aqui com as coisas que ele deixou em sua casa enfim são histórias vivas do centro e a história é sempre muito próxima depois que ele desencarnou conta para nós essa proximidade continua essa sintonia com ele continua tanto quanto eu gostaria agora não posso dizer que não tenha tido contato com ele diversas vezes mas sempre que eu tive era porque a coisa era muito muito séria e tive ensinamentos profundos porque eu sofria mas sofria globalmente ele ele não sofria ele aparecia tranquilo para mim conversando rindo e dizendo que onde eu estou a coisa é muito diferente eu sofria porque estava na terra então os contatos que quando o Chico vem é quase que me mostrando não sofra por pequenas coisas a revolução se dá pouco a pouco calma vai com cuidado mas com calma antigamente não eu sofria mas o Chico não falou isso e era capaz de brigar e ele dá para o ponto espiritual rindo muito bem nós vamos ensinando então gostamos muito imperdível essas informações que a dona Nina nos trouxe e agradecemos a disposição dela de nos contar nós vamos encaminhando para o final nós vamos pedir para você que nos conduz na conferência mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus se conosco para que através da mediunidade e que todos a Deus possamos fazer dela o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior se conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e ternura se conosco mestre hoje agora e sempre o o o o o o o Obrigado.